Parece que eu tô dentro de um congelador Joguei o S na chain e tudo esfriou Dois quilo, meu pescoço pesou O número da minha balança estourou Cê já sabe, nego, eu faço isso bem Subo os degraus sem pisar em ninguém Gastei um dinheiro pra ver de minha corrente Reconstruindo a vibe, tô com gelo na mente Eu vou congelar, eu vou congelar Fica frio aí, quanto mais cê duvida, mais eu vou subir Eu vou congelar, eu vou congelar Fica frio aí, quanto mais cê duvida, mais eu vou subir Ela tá achando que alguém aqui mentiu Cê tá enganada, gata, cê tá no covil Pira na minha chain, teu coração tá a mil Mais roubei do que o alto de um fuzil Você tá ligeira, acha que já conseguiu Baby, eu tô achando que você se confundiu Eu vou congelar, eu vou congelar Fica frio aí, quanto mais cê duvida, mais eu vou subir Eu vou congelar, eu vou congelar Fica frio aí, quanto mais cê duvida, mais eu vou subir Virei na Mega Sena, mas ganhei minha vida inteira Faço vinga dela com meu corre e minha canseira Quando eu falo, falo, acham que é brincadeira Não congelou, você exude mim na minha carteira Mano, você não merece de jeito maneiro Vou sair de nave agora, engole a poeira Carregando um aquário dentro da minha maleta Meus manos tem brilho na corrente e na pulseira Diamantes cravejados no liso da minha dedeira Você usa biju, minha joia é verdadeira Isso tudo é ice, deixa na geladeira Eu rimo brincando, mas isso não é brincadeira Parece que eu tô dentro de um congelador Joguei o ice na chain e tudo esfriou Dois quilos, meu pescoço pesou O número da minha balança estourou Cê já sabe, nego, eu faço isso bem Subo os degraus sem pisar em ninguém Gastei um dinheiro pra ver de minha corrente Reconstruindo a vibe, tô congelando na mente Tchau Tchau Tchau